Muito bom dia a todos amigos do canal, então hoje é churrasco um peito do frango aqui olha Sr. Flores dá um alô aí Sr. Flores pimentos aqui isso é padrão não é padrão tem manter o padrão aqui e a mesinha já posta aqui com salada de tomate alface Pessoal agora a gente está a esperar aqui na oficina de Scapso que a gente vai montar esse silencioso aqui no lugar desse aqui no 206 cc E aí 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 Amém. Amém. Hoje eu vou apresentar aqui um carro que eu modifiquei. É uma base, como vocês vêem atrás de mim, uma base de Peugeot 206 CC, então com modelo conversível. O motor é 1.6 e 16 válvulas. Agora vamos às modificações que eu fiz. Jante em 15 pulgadas, 195, 55 aqui, 195 a largura e 15 pulgadas. Que dá um estilo sem entrar no exagero. Montei a maneta das mudanças cromadas. Montei aqui os stops tipo Lexus e tem dois escapos, no caso um desmontado que faz menos barulho e tem esse daqui que fica direto. Vou filmar melhor aqui debaixo. Esse é mesmo para o chão. O que é que foi feito mais aqui? Foi feito a pintura aqui dessa barrinha e montei essa parte da frente que normalmente fica o símbolo do carro. E o resultado fica esse aqui por fora. Agora vamos à parte de dentro do motor. Também tudo. Vou abrir aqui o capô. Então, aqui embaixo foi montada essa barra que eu estou aqui centrando na imagem. Barra anti-aproximação. Para reforçar, porque ele foi rebaixado com uma suspensão integral que abaixa de 5 cm. Ele está bem baixo. E foi montado esse kit de admissão direto que é um filtro da área em substituição à caixa de ar de origem. Que traz mais ar para o motor. Ele já está posicionado aqui. Está vendo a ventoinha? Que é para trazer o máximo de ar fresco para o coletor de admissão de ar. Pronto. E fui feito aqui também a condizer com essa grelha aqui da parte da frente. Também pus por dentro aqui essa grelha cromada. Desse. Não sei se vai dar para vir aqui da câmara, mas aqui de fora vê-se até a barra anti-aproximação. O resultado dessas modificações todas. É um carro com uma linha estética muito mais equilibrada, expulsiva. Em termos de condução e maniabilidade, ele está muito mais agarrando à estrada. Então, muito mais apto, sobretudo nas autoestradas, digamos, para velocidades. Em caminhos, meios imperfeitos, ele fica, lógico, como ele está rebaixado desse incentivo, fica muito mais desconforto. Mas, o principal que eu quis dar nesse carro é mesmo uma linha esportiva e a esportiva traz a dureza da suspensão. Então, temos aqui um Peugeot 206 um pouco diferente do que era quando saiu da fábrica. Espero que tenham gostado desse vídeo. Sobretudo, não esqueçam de deixar o seu like. Para reforçar, eu quis trazer hoje um conteúdo mais de carros. Sabendo que esse carro foi eu que modifiquei. Foi eu que escolhi as peças para isto nascer. Então, deixem seu like para fortalecer o canal. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Venha reforçar, venha fazer parte da família. Se quiser deixar comentários para qualquer pergunta, ou elogio, ou mesmo crítica, mas que ela seja construtiva e que ela ajude a fazer sempre crescer e evoluir de uma maneira positiva o canal. Eu agradeço toda a forma de vocês terem visualizado e lhe digo até a próxima para um novo vídeo no canal Emanuel Vlogs. Bye! E aí E aí